R.C. Tecidos apresenta, primeira grande vaquejada parque Fernando Lucena, mais de trezentos mil reais em prêmios, de vinte e três a vinte e sete de outubro. É forró que tu quer? Então, é que a família dela. Ricardo Prança, Marcão Noventa, Forró na Mídia, Davi Firma, Genil Batalha, Edir Vaqueiro e muito mais, shows totalmente gratuitos. Apoio, TV Asa Branca. Apoio.